Aqui eu tenho uns bocal de faixa, RCS, ali também, tá funcionando perfeito aqui. Aqui eu tenho um 18 van, pessoal, ó, sempre eu falo pra vocês, tem essa regulagem aqui, como eu posso fechar, como eu posso abrir, certo? Então, eu vou abrir mais ele pra ele pegar aquela ponta ali que não tá molhando, certo? Então, eu vim aqui e vou abrir ele. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui eu tenho meu ponto inicial aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um ponto inicial, então aqui eu vou fechar, como aqui eu vou abrir ele, ó, certo? Já desligou, vou passar pro próximo setor. Ó, aqui eu tenho um rotor. Esse rotor aqui, ele tá pegando essa lateral aqui. Ó, esse daqui, tá um pouco, ó, vamos ter que erguer ele, mas já vou aproveitar aqui, já vou marcar ele pra gente já erguer ele. É por isso que é importante vocês ter a bandeirinha, porque essa bandeira aqui, ó, depois que ele desliga, né, você já não encontra mais esse rotor. Então, você marca ele, né, e já resolve o seu problema. Quando você vem com ele desligado, você já sabe a posição que tá o rotor. Nessa faixa aqui, pessoal, eu coloquei outra linha aqui, coloquei 18 vans, que é justamente por causa dessas árvores aqui, ó. Então, ia dar um ponto cego, né, então aí eu coloquei o rotor pegando essa faixa, pegando essa faixa, né, e aqui essa lateral, essa pequena lateral aqui, eu coloquei 18 vans, certo? Essa aqui é a linha de 18 vans que eu falei pra vocês, tá vendo? Aí eu tenho aqui, ó, nós estamos fazendo toda essa lateral aqui. Na verdade, pessoal, aqui é 15 vans, não 18 vans. Falei pra vocês 18, mas é um 15 vans. Aí esse daqui, provavelmente, tá quebrado. Tá vendo aqui, pessoal? Vou marcar ele pra gente poder corrigir isso aqui também. Vai ter uma falha ali, ó. Vamos verificar o porquê. Aí, tá vendo aquela falha ali, pessoal? Provavelmente aqui é só questão de regulagem, ó. Vou trazer pra cá e eu já consigo tirar essa mancha ali, certo? Então, isso aqui é só questão de regulagem. Olha, pessoal, que belo jardim esse daqui, ó. Aqui eu tô usando bocal rotativo, aspersor 18-12. Tá vendo aí, ó, ó, a vegetação. Aqui é o bocal rotativo, né, e aspersor 18-12. E por isso aqui que eu falo sempre pra vocês a respeito das aspersor 18-12. Aqui eu tenho uma linha de orquídea. Aqui, tá vendo? Aqui eu passei um tubo gotejo. Olha lá, ó. Ó. Cada vaso foi um tubo desse aí. Olha como tá esse jardim. É uma área muito linda esse aqui. Ali tô usando tudo tubo gotejo também. Olha a diferença, cara. Aqui também tudo tubo gotejo. Aqui eu coloquei o 18-12, né, pra tentar pulverizar nas orquídeas. Olha o 18-12 ali. E naquele painel ali, estamos ali com um tubo gotejo. E mais um sistema ali pulverizando ali na parte de cima. Manutenção aqui a gente faz a cada dois meses, né, uma manutenção preventiva. Sem falar nesse jardim aqui que é coisa de louco, cara. É impressionante, é coisa linda. Por isso que eu falo pra vocês aí que vale a pena aí o investimento de uma irrigação automatizada. Imagina esse jardim total aqui sem uma irrigação automatizada. Aqui nós já fizemos a instalação do módulo LNK. Então nós fazemos todo esse acompanhamento aqui através do celular, certo? Aqui minhas bandeirinhas que eu deixei aqui na lateral. A gente tá podendo fazer essas marcações. Muitos me perguntaram aí se precisa ter esse sistema de Wi-Fi. Tem que ter sim, o sinal tem que tá perfeito, né, chegando muito bem. E eu sempre, vamos supor, na obra, já penso já pra instalar um roteador ali na casa de máquina. Porque aí eu vou ter esse sinal de Wi-Fi ali dentro, cara, e fica perfeito. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ajuda a nós nessa divulgação. Tá ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau.